Vem alguém te ver hoje, Silvio? Vem alguém te ver hoje? Vem alguém te ver hoje? Não, o cacete chegou agora Não, rapaz, eu tô nessa casa Nem a mulherzinha pequena Nem a mulherzinha? Nem dessa maizinha? Não, nem pequena, nem nada Nem a nãozinha? Nem o farão Dá uma desgraçada aqui dentro Dá uma inserga pra nós, Silvio A casa do inferno É, eu quero dizer gente que vem aqui Você tá bom? Tem a mulher da gente E eu já falei muito Ó, Silvio Tem a mulher da gente, tá bom? É, tô bem, você? Boa tarde, Silvio, tá bom? Boa tarde, seu Silvio Tá bem, você? Tá muito bom? Eu também Aqui tem as irmãs aí, ó Aqui tem as cadeiras aqui, ó É, uai Tem as cadeiras aqui, ó Tem as cadeiras lá, ó É, eu tava falando aqui agora Tem a mulher aí pra coisa das coisas Quem chega, quem sai Se não tiver Mesmo que não valha nada Falando agora Aham É E o povo que veio aqui ontem, né, Silvio? Você gostou? Nada e tudo Vem de longe E eu lá pra aí, você tem a mulher Diga, recebi meu lugar E eu falando Tem que ter a mulher na casa mais Estrada ainda Pequeno veneno já chega É É, na hora Ah, Silvio, o povo chegou A mulher tem que ter dentro de casa Pra receber quem chega Mas é mesmo Não é É, moço Como é que é repassar a prática dela, assim E? É, não é E eu não tô da vida Olha o meu mandocado lá E eu que faço E eu fiquei mandocado E tem rapaz aí que não Foi fazer um almoço pra mim Aqui dentro dessa casa Você não me cozinha? Eu mesmo cozinha É, mas o dia que eu quiser Eu não quiser Eu não faz nada E eu fiz sem comer Mas eu tenho uma irmã solteira boa lá Caçando o marido Hã? E eu tenho uma irmã solteira lá Mas ela não vem aqui Vem, moço Toda mulher que já prometeu vir Nunca veio não Nunca conhece a idade dos grandes Né? Porque não olha a carreira Ela é o lugar Ela é o lugar Ô, senhor Eu nunca te vejo, moço Eu sou um grande fã seu, rapaz O Elton Uhum Vai com o Dadu Vai de farrinho Tem meu parceiro Renê aí, ó Tá em pé, tá em pé, né? É, tem Depois que tá em pé, é bom sucesso Ô, senhor, eu tô vindo aqui a primeira vez Nunca te vi? Pois é, oi, ó Mas a mulher que é bom não tem, não Eu nunca te vi que te vejo Eu não tô ligando a mulher nem o único cara ainda O cara não vai dar ligança pra mim É eu que não vou saber se der desgraça de mulher Ele pegou com a 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 mulher Ô, Silvio E o forró que teve ali? É eu Dizendo ao Rogério que teve um forró aqui, rapaz Teve um dia que os cara veio e cantou, tocou o teclado aí Ele disse, não sei que cantou Eu cantei, não, pra vir até hoje ou amanhã Aqui, ó E eu canto E cadê esses caras? Eu não sei, não Eu fui embora Dá um dinheiro aqui, esse cara Eu não sei, não Você não sabe não, você tava bebo? É Você não viu? Vinga pra mim Você tava bebo? Não O dia que teve forró aqui, oi Hã? O dia que teve um forró aqui, eu vi Não, eu peço também Do dia do seu aniversário, mano Do dia do seu aniversário, mano Do dia do seu aniversário Eu vi no aparelho lá Você cantando e os caras cantando aí Pois é Quem é esse cara? Mas, mas, mas E eles veem, mas a mulher desgraçada Eles não vêem mais eles Ou Bateu na concha desgraça dessa cara Vê essa cara Você tem um rapaz sorteiro Mãe na casa dela Põe na minha cara Que essa terra aqui é toda irmã minha É irmã minha Essa terra é dela Mas você não vai Que rapaz Que é a puta E usar ela em cima e dar aqui embaixo Vamo fazer um forró Quem chega quem sabe Vamo fazer um forró aqui agora E eu fazer Ô Sil É Eu fazer Vamo fazer um forró aqui agora Você topa? Pode o que? Sanfona? Cadê? Você topa ou não topa? Ué, topa Mas cadê a mulher? Cadê a desgraça? Cadê a desgraça? Cadê a desgraça? Vamo pegar o teclado ali ó É da miséria Você vai dançar? É É fazer alegria Você tem mulher preta Ô moça é sem graça Eu filmei com o Rogério É sem graça Eu vejo pra cara aí Mais Rogério E a casa fica trancada Mas não tem mulher Não tem mulher Nem nada Enquanto eu chego Vai moço Aí quem chega É quem sai E quem será dessa mulher Eu faço vocês Mas você tem um olho bonito Mas uma mulher Olha azul Olho bonito o que? Mata nada não Meu olho eu enxerga Mata Ô moço Não é prazer não Não é prazer não Não é prazer não Agora repassar um prasdã Se eu for repassar uma marca do prasdã Já tinha uma memória mais dessa Nessa casa Sem ninguém que tinha Não tinha Mas que você não tá em carro moço Você tem que comprar um carro Tem que comprar um carro Tem que comprar um carrinho Tem que comprar um carrinho Tem que comprar um carrinho O carro vai invocar no capeta de desgraça Focar no capeta de desgraça Na pegada Ô Silvio que essa mulher não é seu? Silvio Não Não Vem pra casa Meu Deus do céu Não é Não é Não é Ele tomou uma cana calhona Ô Silvio Não mete o carrinho aqui não Ô Silvio Você dá vontade de tomar um banho Ou tá uma repressão Você pula dentro né? Não tem meu banheiro aqui Que eu paguei pra... No calor moço Se eu nadar não gosta de nadar não Não Eu não me... Isso aí é fundo Galado de desgraça Vixe maria os peixes né Silvio E os peixes Pira no cu Tem pirar no cu ali Isso aí é de seu nisso lá do outro lado É eu que mexo aí É eu que mexo aí Mas que peixe tem aí? Que peixe tem aí Silvio Que peixe tem aí Silvio Eu não sei não Traíra, labarim É... Bague africano E eu não sei não E eu não sei não É isso que mexe pro aí É... É... Quem é o dono? É... É seu nisso Seu nisso É sisso É sisso É sisso E que dia você vai passear mais nós lá no meu cruzeiro? Ah... Que dia você vai passear mais nós pra lá? Pô moço Tem mais carro você sabe por que? Tem mais carro E eu não sei não Que... Cê sabe como é que é Nós vai buscar o seu um dia Que você sabe melhor Vamos lá no bom sucesso Bom sucesso um Pois é Não... É hoje aqui sabe Eu não tenho carro Se eu tivesse um carro E eu ia... E eu ia com o meu carro E eu não tenho ninguém Eu tenho que comprar um carro pra mim Tem Mas eu vou andar É... As pessoas que vai conseguir É... 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 Cê te vê 140 Ninguém não pega eu no asfalto não Mulher bonita Ixi Maria Pega não As mulheres bonitas pegam tudo As feias passa pro Ribeiro É... A casa eu aproximo Vai ter essa desgraça Nem radar, Silvio Nem radar te pega É... Nem radar É... É mesmo Cê me conhece? Ainda não né? Hum Manda um alô pra ela Tem Flavinha aí que vai te visitar É pra ouvir O Eliton e Flavinha O Eliton e Flavinha O Eliton e Flavinha É... O Eliton e Flavinha E... Os caras do forró Os moleque do forró É... O moleque do... É... É... Mas vamos lá ver, Silvio Meu parceiro Renê Ela é cantor, Silvio Cantora, ela é cantora Cê nunca vem tocando na rádio não, Silvio Cê não lembra de mim não, Silvio? Hã? Cê não lembra? Não, 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 não Cê lembra da onde? Hã? Que dia que cê lembra de mim? Ô Mo... Até antes que cê já veio aqui Eu vim aqui fazer o quê? Eu nem sei não, eu nem sei Cê não tava invadido não, morto? Cê não lembra de mim não, Silvio? É pra fazer uma peça aqui, né? Hã, Silvio Cê não lembra aquele dia que nós fomos lá em pé na loja dele, não? Que ele te deu um chapéuzão e um 38 Hã? Cê deu um bocado de tiro Cê deu um bocado de tiro desse que é 38 já Já? É... Te deu um chapéu Vim aqui e fiz um forró do seu aniversário Não, não tem nada de arma aqui E ele não leva, Rogério O que cê fez que é 38? O que aconteceu? Ô Vila roubou eu Roubou? Roubou O guardão da desgraça É fácil É bocado O dia que roubou a bicicleta e levou tudo É, eu roubou a minha bicicleta lá embaixo nos puluginhos E eu agora tô sem bicicleta sem sair É Sem poder sair Sem poder dar um passeio, Gil? É E eu guardar da minha bicicleta Da loja de caraí ainda Eu roubou ela vem para nos puluginhos Ô Silvio, você ia daqui no caraí pedalando? Vó! Misericórdia, você é longe demais É difícil subir o Morro da Pelereca Morro da Pelereca? É Morro do Sapo Nossa senhora É difícil subir, eu subi nele, né? Eu sou de caraí Subir o Morro da Pelereca já era É Já era só de dar lá E as mulher que roubou na bicicleta? É Eu que sei lá, não sei desgraça ou não Não sei desgraça ou não Ô Silvio, os caras deixaram ser de pé Silvio, vimos Ô Morro, mas vai acabar tudo em bosta Cabiscleta é da loja de caraí Município de caraí em ganho Ô Morro, vai acabar tudo na desgraça e na miséria E vai acabar até de guerra Mas é de guerra É, cabiscleta é minha E até virada eu fiz com ela Lá do que ela é meio de cara Lá pula a jitinha fora E isso aí vai desculpar E isso aí vai desculpar Com ela Mas isso aí toma um baralho de gato desgraçadinho E vai ter bicicletinha no meio Por causa dessa bicicleta que eu fiz com ela Ó Silvio, vai ter bicicletinha no meio né Silvio O bobo é empolhar Pô moço não é papel fazer não Eu não falo nada com você nem ninguém nem nada Mas se fez com o meu bobo é empolhar É respeitado É Não é papel não Ô Silvio, se você descobrir quem roubou o seu desgraçadinho O que você faz? Ah E eu fiz com as balaneiras Mas eu saio o que? Tá caralho em quinto É isso aí Vai pra onde? Mandei pra onde? Mandei pro inferno Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo ainda Nunca mais você rouba Eles muitos que falam aquilo Nunca mais rouba Você vai roubar no quinto É Vai roubar lá pro meio do inferno Vai roubar lá pro meio do inferno Mas você tava descendo Vai roubar o cabelo Tá fora Não Eu tava aqui no agiria Vai lá Vai lá Ali que é tanto de gente lá Eu vim embora pra cá Sem coisa Tomar uma bicicleta Ladrão E eu tava meio tomado Eu tava vendo lá embaixo E eu tava igual a tomar meus rolos Né? Sim Pra vir Tão fácil pra fora É Daí E ele pegou Indagelou Minha caputa aqui ó E a sarou Sarou de novo Basta você também? É Sarou de novo Não precisa nem dever nada Mas você não luta com a folha não assim? Não Eu não Você luta só com a terra mesmo É que eu aprendei Mas se eu quiser Sai mara Não se eu roubar dela não Eu vier um café no rebote Mas eu vou atendá-la Bala, comida e ponte É trinta e o... E eu vou andar armado Eu vou comer um rebote pra mim Trinta e o... Como é que faz o barulho trinta Quando você puxar seu dedo Faz ele me ver Eu faço assim PÁ PÁ Sai pros inferno Cabeça pra baixo 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 Não Não rouba de um homem trabalhador mais não Fala aí Silvio Covardia né Ó Silvio Cadê a Demir? Faltou o Demir aqui ó Tá precisando vê-lo aqui hoje não? Quem? Demir? Não Demir mora onde? Eu quero ver o Silvio agora desmanchar no forró aí agora Hã? Vai cantar um forró agora mais nosso? Cabeça E esse topo fumaça aí Silvio Aí sim Cê não pôr o carvão Silvio? Cê não traga essa roupa Não e eu fumo E eu fumo Cê traga esse cigarro Cê para fumar Silvio Cê para fumar Silvio Tá aqui Nosso Deus do céu Vai descer A cana caiana Bebendo até amanhã ó Ô bebê Ô bebê Ô bebê Aí A minha ontem Aí ó Já nem sabe Foi Foi ontem Cadê aquele copinho Cê que nós estávamos E os lados da fronteira dos vales Aqui não Tá boa Até a rojena vem logo Se você não tem mulher Se você não tem nada Ô Mas você tem que arrumar uma mulher moço Ô mulher Essa mulher está por nada não Tá não Senão minha casa está feita mulher Cê já arrumou alguma para aqui já? Não Nunca Minha vida não Ô Silvio Desculpa 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 Tá sobrando O mundo sem chaltando O que é essa pinga ali? Pinga é boa É pinga cana caiana Cana caiana? É Vixe então tá indo bruto então Ó Cê não tá indo fraco não viu Uai Eu acho que é bico Essa é boa mesmo Hum